O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o do Instituto Superior de Ciência e Cultura, o representante. Ame a respeito da sua excelência secretária do Estado de Comunicação Social, o NEA, o representante. Ame a respeito do diretor do incentivo, ANA, o NEA, o representante. Ame a respeito do diretor geral do Instituto Superior, o NEA, o representante. Ame a respeito do diretor do executivo, INFORDEP, Ame a respeito do presidente do STF, o mesmo tempo, o Magnifico Reitor IOP. Ame a respeito do Magnifico Reitor DIT. Ame a respeito do Magnifico Reitor Instituto Kristal. Ame a respeito do Magnifico Reitor Mundial, o NEA, o representante. Ame a respeito do embasador Republike da Indonesia e交ihan do reconnaissance, eu respeito Agora eu respeito A Re Costa A Re Bay Biggesta A Re 되는데 A Re Costa . . . . . . Há de respeito para o diretor executivo da empresa Petrolífero com a Ocupação de ONU, representante. Há de respeito para vice-redidores da ONU, Há de respeito para decanos da faculdade da ONU, Há de respeito para membros da faculdade da ONU, Há de respeito para chefes de departamento da ONU. Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, ONU e esposa, Há de respeito para docentes da ONU, Há de respeito para segundo comandante PNT do Distrito Dili, Há de respeito para alumnos da ONU, Há de respeito para alumnos ST, no UNDIL, Dirigentes e membros do Senado Estudantil da UNDIL, Jornalistas de Timor Post, Media Nacional STL, Televisão da TVTL e GEMENTI. Excelências, convidados, Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, ONU, Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, ONU, Há de respeito para a Sra. Sra. Deputado Abel Pires, ONU, Sra. Deputado Abel Pires, ONU, Sra. Deputado Abel Pires, ONU, Disponibilidade e a Cerimônia Solerida NET. Excelências, convidados, Há de respeito para o Sra. Sra. Deputado Abel Pires, ONU, da realização da cerimônia tomada de posse do Reitor da UDI, Universidade de Dili. Excelências, convidados, mas há o respeito. Então, a ter que atacar a liderar a instituição pública, que a privada ida precisa liderança ida, que é forte, na qualidade de dia e aspecto atuado. Marcar liderança de B democrático, liderança de B carismático, liderança de B e atitude positiva, liderança de B e autodisciplina, liderança de B e competência, liderança de B e comunicação, liderança de B e confiança, liderança de B e criatividade, liderança de B e honestidade, não liderança de B e justiça. O Conselho de Vistação e Gestão da São Boa Cris antes da decisão que a liderança e deveria a liderar a Universidade de Lili a melhorar os estudos no análise de Lili que lê a qualidade do carácter e mais da idade de Lili a prestar o critério para a caridade do reitor no período de 2018-2022 Depois de maio e a data 24 de julho de 2018 o Conselho de Vistação e Gestão consegue ralo de decisão que a doutor Diagostino da Costa Belo Pereira mas que saia dessa candidato único também a qualidade característica onde a estilos lideranças da Cagaya Kepilupina e a doutor Diagostino da Costa Belo e a liderança Excelências convidados Comissão organizadora de forma baseada de espaço e oportunidade a doutor Diagostino da Cagaya Kepilupina e 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 a doutor Diagostino da Cagaya Kepilupina R$ 1.200. R$ 1.200.